Pobre samba meu Foi se misturando e se modernizando e se perdeu E o rebolar do cadê não tem mais Cadê o tal gingado que mexe com a gente Coitado do meu samba mudou de repente Influência do Jay Quase que morreu Acaba morrendo, está quase morrendo e não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente pra frente e pra trás E o samba meio morto ficou meio torto Influência do Jay No afro cubano vai complicando vai Pelo cano vai Vai sem descanso vai Quando o samba não vai Cai, cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com nota demais Passando o samba tudo pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do Jay Um, um, um Uh, um Uh, um Uh, um Uh, um Obrigado.